Essa é a melhor farofa de Natal e Ano Novo que você já viu. Quer aprender? Então já clica no botão curtir e escreva aqui abaixo nos comentários Eu Amo Natal! Então, bora pra receita! Vamos colocar na frigideira um gomo de linguiça calabresa cortada em cubinhos e em seguida coloque um fio de azeite de oliva e deixe fritar bem. Adicione 3 colheres de sopa de manteiga e misture muito bem para que essa manteiga se derreta por completo. Adicionei também 2 dentes de alho já amassado e logo em seguida adicionei metade de uma cebola picada. Refogue bem a cebola até que ela fique transparente. Refogue muito bem até que o alho dê uma leve dourada. Diminua um pouco o seu fogo para que nós possamos adicionar mais ingredientes. Vamos adicionar 2 colheres de sopa de pimentão verde, meia lata de milho verde já escorrido. Vou adicionar também azeitona e por fim uva passa. E vamos mexer bem. Já deixe aqui embaixo a cidade ou o estado de onde você está assistindo esse vídeo para eu poder te mandar um abraço especial no próximo vídeo. Estou indo agora responder todos vocês. Agora vou adicionar 2 xícaras de farofa pronta. Compartilhe essa receita com seus amigos e familiares. Dessa forma estará nos ajudando bastante. Vou dar um tempinho para você compartilhar essa receita. Já compartilhou? Isso aí! Novamente estou adicionando 2 xícaras de farofa pronta. No total fica 4 xícaras, tá pessoal? E agora pessoal eu quero deixar um recado. É que o Facebook só está entregando minhas receitas para quem está interagindo nos meus vídeos. Ou seja, curtindo, comentando e compartilhando. Ah, e me conta até onde minha receitinha chegou. Ela saiu daqui de Campo Grande MS. E depois de mexer bem, a nossa farofa está pronta, pessoal. Ela fica deliciosa. Pode fazer que você não vai se arrepender. E é isso, pessoal. Espero que tenha gostado dessa receita. Deixe o seu curtir, ative as notificações. E aproveite e nos acompanhe no Instagram e também no Youtube. Será um prazer ter você lá também. Até a próxima receita. Tchau! Tchau! Tchau!